É o Drupita, ainda Tu sabe que o Scri ataca firme e quer parar na posição Mexe o rabetando, para não Tu sabe, lançou a braba e já vem dando condição Pega a visão Caralho, me beijando, fica puro quando o RG da reta lança as braba Só pedrada Eu gamei na sentada Mas só vou voltar de novo se você não conta nada Tu jogou na minha cara Você envolveu sabendo que eu já tenho namorado Eu gamei na sentada Mas só vou voltar de novo se você não conta nada Se você não conta nada Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir Se você não conta nada Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir Se você não conta nada Tu sabe que os que ataca é firme e quer parar na posição Mexe o rabetando, para não Sabe que eu serve em pilanças brab e já vem dando condição Pega a visão Tu jogou na minha cara Se envolveu sabendo que eu já tenho namorado Esse aqui é o RG da Reta O brabo do Youtube, não tem jeito Tu jogou na minha cara Se envolveu sabendo que eu já tenho namorado Eu gramei na sentada Mas eu vou voltar de novo se você não conta nada Pode vir, pode vir, pode vir Se você não conta nada O jogo na minha cara Se envolveu sabendo que eu já tenho namorado Eu gramei na sentada Tem metido de sete? Brota, xota Porque meu mano RG da reta tá rasgando de meio